Bom dia, aqui é o Marrocos de Roto Aqui é o território Timor Aqui é o povo que toma aqui em Manatuto Aqui é o Marrocos de Havaleia Hoje é o privilégio de hoje Hoje é o privilégio de hoje Hoje é o povo de Timor, mas hoje é o 5 anos Hoje é o povo de hoje Hoje é o povo de hoje Hoje é o povo de hoje Pelo menos Ok, a minha tópica boachinora Aqui é o Manatuto Tem uma paisagem ea área Café Boali Prova que o Manatuto tem que desfile Conceito de Dormen a Lose Há um aqui Pelo menos Definição de Lose Se Dormen Sai da rua e isso é difícil difícil não é difícil mas para muito tempo fica tudo mas quando o homem o homem o homem o homem é uma mulher 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 E assim ficou pronto. Eles não estão cansados. Não parecendo muito tempo. Não parecendo muito tempo. Não parecendo muito tempo. Não parecendo muito tempo. Eu não sei. Então, tipo de processo de trabalho, tem que ser mais triste. Estar... Não tem que existir. Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. 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 Não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. 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 Não sei lá.